Estou aqui com o Jefferson Fernandes, que eu conheço desde o Gui, militante dos movimentos sociais, da igreja, um estudante dedicado, a família dele daqui da região, missioneiros que são, e ele nos representa e muito bem na Semana Legislativa do Rio Grande, merece ser reeleito. Muito honrado por estar nessa boa companhia, que é o nosso grande companheiro Galo Missioneiro, Olívio do...